Então, a gente está vivendo agora um momento em que o Google está realmente pegando pesado com todas as contas. Todo mundo que está acima do limite, ele vem informando, avisando e futuramente ele vai excluir todas essas contas. E apenas esse mês passado aqui, eu fiquei sabendo de mais ou menos umas 300 pessoas que eu conheço que tiveram suas contas reduzidas e que agora estão com o risco de terem os arquivos deletados. Então, assim, já me perguntaram sobre vários sistemas, qual que seria a melhor opção. Não existe nada para substituir o Google, tá? Mas você reduzindo seus arquivos aí, você pode de repente trabalhar com o OneDrive. O OneDrive, ele tem aí uma opção de um plano familiar com seis contas de um tera cada, que não fica um valor tão ruim. Enfim, a gente tem também aí, eu até fiz um vídeo mais recente, foi feito a respeito sobre ele, que é o OpenDrive, tá? Ele também seria possível você colocar uma quantidade de arquivos até razoavelmente boa. É lógico que, apesar que ele diz ilimitado, ele não é de fato ilimitado. Pessoas aí que colocaram aí acima de 10 teras já começaram a ter problema. Na opção business dele, tem um amigo aqui que ele está já com 40 teras. Mas eu não posso garantir ninguém. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é ensinar de uma forma bem mais... De uma forma mais simples, tá? Como seria possível colocar o Arclone Gui no seu computador. Lembrando que isso aí vai ser interessante se você tiver realmente uma internet muito boa. Porque ele vai fazer o download e o upload do arquivo. Mas da forma que eu vou ensinar aqui, você vai poder fazer isso pelo navegador, vai ficar bem mais simples. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos entrar aqui no site do Arclone. No caso aqui, eu vou fazer exclusivamente para Windows, tá? Lembrando que no site eu já tenho aqui, no meu canal, na verdade, eu já tenho aqui ensinando para outros sistemas operacionais. Então, eu baixo esse arquivo aqui. É um arquivozinho simples, zipado. Uma vez baixado, eu vou descompactar. E já volto com ele descompactado aqui. Bom, uma vez que ele esteja baixado aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser descompactar esse arquivo e renomear. Eu vou renomear ele aqui para Arclone, mas isso também não é uma necessidade não, tá? Ok. Agora, algo que é importante para o que a gente vai fazer aqui, seria você abrir aqui um arquivo de texto. Vou até abrir esse próprio arquivo aqui. Eu preciso salvar exatamente com esse nome. É clone.conf. Ok. Bacana. Então, agora, olha só. Eu vou clicar aqui em cima, dentro da pasta. Eu clico aqui e vou em cmd. Ele vai me abrir aqui o prompt de comando. Eu vou digitar Arclone.config. Agora, aqui eu vou clicar N. Primeiro, eu vou conectar aqui o meu Google Drive. Vou dar o nome de G Drive. No meu caso aqui, o Google Drive está com o número 17. Vou deixar em branco, vou utilizar o próprio aqui do Arclone. 1, que é acesso total. Aqui eu deixo em branco. Aqui não. Olha só, está perguntando se eu estou no computador. Como eu estou no meu computador, eu vou utilizar IaaS, que ele vai abrir o meu navegador aqui agora. Bom, agora, o que eu vou fazer? Vou conectar com a conta onde estão os arquivos que eu vou transferir. Preciso dar as permissões. E ele vai me perguntar se eu quero conectar isso aqui com um Drive compartilhado. No meu caso, sim. Olha só. São Samuca Tutoriais Vídeos. Se tiver mais de um Drive, eles vão aparecer aqui. Aí você teria que repetir o processo para os demais. Então, OK. E as que... Ah, tá. Um detalhe. Quando você fizer isso aqui, você abrir aqui no seu arquivo Rclone Conf, já vai ter criado aqui dentro dele a configuração, tá? Então, Rclone Conf. O próximo passo agora é conectar... Desculpe. Rclone Config. Vou conectar aqui no meu And Drive. Tá? Mesma coisa. Vamos olhar aqui qual é o número que está o Microsoft And Drive. Aqui vai estar 33. O seu poderá estar diferente. Vou deixar em branco. Branco. É 1, tá? Microsoft Global. Não vou configurar nada avançado. Vai para o Web Browser. E assim, vai abrir. Passa a conta aqui. Olha só. Aqui, ó. Você tem essas opções. Nós vamos nessa opção número 1, tá? E pergunto se está ok. Yes. Yes. Y novamente. E ok. Beleza. Então, com isso aqui nós fizemos a primeira parte, tá? E a pasta Cache. Bom, agora a gente já pode fazer... Instalar aqui a versão web do Rclone. Então, deixa eu explicar rapidamente o que seria a configuração aqui. Essa parte aqui, config aqui, você tem que colocar exatamente o endereço onde está o arquivo conf, tá? É o nome conf. Então, foi o que eu coloquei aqui. Aqui, a quantidade de transferências simultâneas. Se você não colocar nenhuma, ele vai colocar quadro, tá? Se você colocar... Eu aconselho dificilmente passar de 10, tá? Isso aqui é a porta que ele vai abrir no seu navegador, tá? Vai ser o seu IP. O IP. Seu IP, ó. Você pode descobrir ele aqui. Digitando IP config. No meu caso aqui é 10.0.0.109. Essa tag aqui, para que se já tiver o arquivo, ele não copiar. Aqui você pode manter da mesma forma. Aqui, ó. Tem um detalhe o seguinte. Se você for utilizar o OpenDrive, é importante que você coloque isso aqui, tá? Se você for utilizar o OpenDrive, ok. Já se você for utilizar, por exemplo, o OneDrive, se você for utilizar o OneDrive também, aqui, você precisaria utilizar essa tag. Você pode ver, na verdade, todas, tá? Aqui, ó. Tem a documentação completa. Aqui, nesse caso aqui, tá? Bom, vamos lá, então. Então, de onde está a RC User aqui, eu posso colocar... Colocar aqui a DM. Aqui na senha, eu coloco o que eu quiser aqui. Um, dois, três. Esse é só para acesso local mesmo, né? Se for para acesso externo, é melhor que você coloque uma senha mais forte. Aproveitando que eu já fiz isso aqui... Eu posso já até colocar aqui no IP. Vou me perguntar aqui se eu quero acessar. Ok. Aceitei acessar. Entrando aqui na pasta de configs, eu vou encontrar os dois drives que eu já conectei aqui, tá? Então, se eu vier aqui pelo Explorer, dividir em dois, vou ter de um lado o Google Drive. E eu vou ter do outro lado aqui o OneDrive. Bom, deixa eu explicar um pouquinho aqui. Se você precisar aqui incluir, por exemplo, uma conta do Mega, você pode colocar de forma bem simples também, tá? Aqui, ó, você só precisa colocar o nome, escolher o tipo, no caso aqui, Mega. Segue. O Mega é um dos mais simples. Você só precisa aqui colocar o seu e-mail e sua senha. No caso aqui, eu vou colocar algo inexistente, mas basicamente é só isso aqui. Clicou em Next e pronto, já está criado. Supondo que você tivesse colocado corretamente, quando clicasse aqui ele já iria abrir. Não vai abrir nada porque, evidentemente, a conta não existe. No caso do OpenDrive, seria também a mesma coisa, tá? Você vai aqui, aqui ao invés de... Ele pede a mesma coisa. E pronto, e já está conectado também. Lógico, esse aqui não vai estar porque eles são fictícios. Já na hora de fazer a transferência, é bem simples, ó. Você pode entrar aqui que você vai ver. Se você quiser criar uma nova pasta aqui, você pode criar. Se você quiser criar uma nova pasta aqui, você pode criar. Ou você pode mandar pasta. Tudo que estiver dentro da pasta, ele vai ser transferido, tá? Então, aqui, ó. Você simplesmente arrasta e ele vai começar a cópia. Então, assim, dependendo se a sua internet for realmente muito boa, se tudo estiver funcionando corretamente, a cópia vai ser bem rápida. A cópia vai ser basicamente de acordo com a velocidade da sua internet, com o tamanho dos arquivos também, tá? Se você tiver muitos arquivos pequenos, acaba sendo mais demorado. Se for em arquivos maiores, a cópia é maior. Então, essa é a maneira mais rápida de fazer a cópia, tá? Fica melhor se você contratar, por exemplo, uma máquina virtual aí com banda de 10G PPS, algo assim. Aí você consegue fazer essa cópia de forma muito rápida e eficiente, tá? Eu vou até deixar na descrição aqui, não estou ganhando nada por isso. Alguma opção aqui de serviços que tem uma transferência rápida que vocês podem utilizar para isso. Ok? Então, gente, seria só isso mesmo.